Para mim, a margem de lucro, a lucratividade do nosso negócio, ela está apoiada em pelo menos nove pilares. Alguns o Bólico já até trouxe aqui, como tributação e algumas coisas que também viraram jogo dentro do nosso negócio. Mas são muitos pilares para a gente falar. Quem teve no nosso evento, me viu falando de negociação e eu quis trazer isso de novo. Vamos focar em negociação, por quê? Primeiro, quem negocia com o fornecedor aqui? Negociar. Boa. Quem só faz pedido e o resto não vende nada. Vocês vieram 600 reais de ingresso para passear aqui, para ver o Alok e estão parados vendo a gente. Por quê? Tem o tirador de pedido, que é aquele cara que manda o WhatsApp e fala, me manda tanto. E tem o cara que negocia com o fornecedor. Para a gente negociar com o fornecedor, eu tenho que fazer um planejamento do que eu vou fazer no ano com o meu fornecedor. Quando chega em dezembro do ano, a gente já sabe o que a gente espera fazer com ele. Pode ser maior, pode ser menor, pode ser ajustado. Só que isso vai fazer parte do sentar com o cara. Falar, e aí, cara, é isso aqui que eu quero. Principalmente se é representante. Representante é comissionado. Aí, já começa a fazer conta com o teu dinheiro. A gente negociou, em cima dessa palestra que eu vou mostrar a vocês, a gente negociou, a nossa meta é comprar 30 e poucos milhões, construir uma compra anual de 30 e poucos milhões, com o ex-fornecedor. Já foram 15 e tal, ano passado a gente foi para negociar isso. E aí, cara, quanto que o cara ganha de comissão? A gente começou a fazer conta com ele. A gente entregaria para ele 700 mil reais de comissão em um ano. Você acha que ele está feliz? Você acha que ele liga para quem para entregar uma condição nova? Você acha que ele conta para quem? O que a Lia está comprando lá? Ele liga para mim, ele liga para a gente. Então, você tem que fazer o planejamento. Eu gosto de fazer planejamento por linha. Você tem objetivos diferentes, eles também têm objetivos diferentes. Tem aquele produto que às vezes você não quer, mas é bom para ele. Aí você tem que falar, tá bom, vai, vou te ajudar aqui, mas, porra, esse aqui para mim é o melhor. Você precisa me ajudar aqui, né? Tem catálogo agora, estou tomando na cabeça aqui, ó. Esse aqui eu vou vendendo 0 a 0, mas lá eu não preciso ganhar. Ah, mas vender 0 a 0 é ruim no Simples Nacional. No lucro real dá para você fazer uma estratégia dessa para poder fomentar o teu fornecedor. O imposto não aumenta. Por isso que é o caminho, né? É o caminho para o cara do zero, sem grana, começando, 100 mil, sem grana, indo ali. Não. Mas é um caminho natural que você tem que buscar no teu negócio. A gente chega no nível de planejamento por SK1. Cada um entrega uma margem de lucro diferente no nosso negócio. Cada um vende bem em um canal. Se eu tenho um produto que eu estou mandando para o full, é diferente de um produto que está dentro do meu estoque. Eu tenho... Ah, mas o full vende mais. Lógico que vende mais. Eu estou lá. Eu tenho um custo operacional menor, quando é full, mas eu tenho uma tomada de capital de giro maior, porque eu preciso de 10 dias de reposição. Ou vocês acham que toda vez é 72 horas para dar entrada lá? A coleta passa toda vez certinho, né? Não é. Então, eu trabalho com folga. Isso vai acontecer. No volume que tem, é igual quando os caras falam, ah, porque o full não me entregou uma venda. Porra, o milhão e meio de pedidos por dia, cara. Lógico que às vezes vai ser com a gente, né? A gente fica bravo igual, né? Como consumidor, fica puta. Você fala, vou entrar no chat. Você fala, não, não vai resolver. Vou xingar o vendedor. Não vai resolver. Tá, vou esperar até amanhã. Aí chega o produto lá do outro lado. Então, isso acontece. Então, a gente faz planejamento por nível de SKU. Além, não faço nenhum. Começa por fornecedor. Já vai te ajudar absurdamente. O Marcão da Oloco, eu não sei se você está aqui, que é o cliente nosso de Goiânia, e a gente estava lá, né? Numa consultoria nossa que é para grandes negócios, acima de 24 milhões de reais de faturamento por ano. E aí, do lado dele, eu falei, cara, mas você quer lá pedir bonificação. Aí, falou, aí, nunca pedi. Vão de bastante o Marcão, tá? Nunca pedi. Aí, na hora, ele pediu essa bonificação para a fornecedora. Aí, ela viu. Aí, falou, caraca, eu compro dela há tanto tempo. Eu falei, provavelmente já estava vendo para ele. Porque ele estava pedindo, o dinheiro existe. Só muda para quem vai, tá? Bonificação dentro do nosso negócio é o que proporciona Black Friday. Alguém tem 15% de margem aqui para tirar do produto? No preço real, né? Não naqueles que a gente põe a mais para poder dar desconto. Não tem, cara. De onde sai isso? De bonificação. A bonificação tem que ser do produto específico? Não. Pode ser de um outro. Aí, você vende esse aqui no preço cheio e reverte aquele custo inteiro no produto. Aprendi isso vendo uma negociação de uma empresa muito grande, tá? Negociação baseada em volume. Ninguém te entrega nada para ser legal. Senão, você é só pidão. Entrega algo de volta para o cara. Está lá na proposta de planejamento que você tem que fazer com ele. E isso é o que vai fazer você jogar o jogo do catálogo. Quem tem produto em catálogo aqui? Quem não tem, ainda vai ter, tá? Se prepara. Mas quem tem produto em catálogo aqui? Cara, dá para ganhar tudo no catálogo? A gente está à frente da operação, o Fê que está tocando, da operação da Kingston Loja Oficial, a nossa, né? No Brasil agora. Cara, nem a gente como Loja Oficial, como negócio oficial ligado direto neles, a gente não ganha. Dons gardenal, né? Dons malucos lá. Que preço fica errado. Os corno. O corno pode falar aqui, não tem problema. Os corno que preço fica errado lá. Cara, mas o que a gente faz? A gente ganha no fundo. E aí, eu consigo. O cara vai por fundo. Esse cara, normalmente, não. A gente ganha em outros negócios fazendo isso, tá?